E aí gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Hoje eu resolvi testar um esquema diferente aqui para gravar aulas. Comprei esse fonezinho aqui, muito louco, tem um microfone bacana. Resolvi fazer de uma maneira diferente para ver se o áudio fica melhor e também a qualidade da apresentação. Continuando então nossa série de aulas de literatura, nós estamos no modernismo brasileiro. A gente vai ver hoje a terceira fase modernista no Brasil. E para quem ainda não viu as outras aulas, estão aí disponíveis. Veja, comente e em seguida venha para esta para a gente dar continuidade neste assunto. Modernismo no Brasil, agora terceira geração moderna no Brasil. Essa geração, gente, começa em 1945 e algumas pessoas dizem que ela ainda não acabou. Alguns estudiosos, especialistas afirmam que ela terminou ali mais ou menos no ano de 1980, mas a gente pode também afirmar que até hoje ela está acontecendo na literatura. Então é possível sim dizer que ainda existem autores modernistas produzindo hoje, jovens, autores contemporâneos. Então para a gente deixar mais ou menos certo aqui, nós vamos considerar a terceira geração que vai de 1945 até meados de 1980, sendo que ainda hoje nós temos influências dessa geração modernista na literatura brasileira. Tudo bem? E essa geração também ficou conhecida como geração pós-moderna. Então lembra aí, anote aí que a terceira geração do modernismo pode ser chamada de geração de 45 ou a geração pós-moderna da arte e da literatura. Beleza? Assim fica claro que a ideia inicial difundida pelos modernistas de 1922 vinha sofrendo mudanças com o passar do tempo. A segunda geração já é um pouco mais madura em relação à primeira, como a gente viu nas aulas anteriores. E a terceira geração ainda é mais amadurecida ainda, com muitas diferenças entre a primeira, a segunda e a terceira geração. Então vamos lá. O que estava acontecendo no Brasil nesse período? E também no mundo, né? A terceira fase do modernismo é marcada pela deposição de Getúlio Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, os tempos são de Guerra Fria, Estados Unidos e a extinta União Soviética. E o governo no Brasil era de Juscelino Kubitschek. Nesse período, a literatura brasileira entra na fase que muitos críticos denominam de pós-modernismo, onde a poesia e ideias propostas pela geração de 1922 passam a ser rejeitadas, surgindo a poesia voltada para as relações sociais e as reflexões políticas, econômicas e morais. É aqui na terceira fase também que existe a ascensão de alguns gêneros literários até então pouco explorados, como por exemplo a crônica, o conto, a prosa autobiográfica e o teatro. Esses gêneros literários, que até então não eram tão explorados na literatura, começam a ganhar destaque aqui na terceira geração modernista, que vai a partir de 1945. Na literatura brasileira, alguns escritores destacaram-se pela pesquisa de linguagem, como por exemplo, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Ligia Fagundes Teles na prosa e João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana na poesia. E quais foram as características dessa literatura modernista da terceira geração? O academicismo, que é realmente uma reestruturação da linguagem. Aqui a linguagem volta a ser um pouco mais acadêmica, em alguns casos. Passadismo e retorno ao passado. Alguns escritores resgatam os valores do passado e retomam isso na literatura de terceira fase modernista. Oposição à liberdade formal. Agora, eles voltam a querer regras na linguagem. Alguns, né? Muitos deles voltam a estabelecer regras de formalidade. Então, eles eram opostos à liberdade formal. Experimentações artísticas. Ficção experimental. Realismo fantástico. Contos fantásticos. Romances fantásticos que envolvem aí, também que trazem aspectos fantasiosos, como o sobrenatural, entre outras coisas. Isso é explorado aqui na terceira fase modernista da literatura. Retorno à forma poética. Valorização da métrica e da rima. Lembra que a métrica e a rima, elas foram meio que esquecidas na primeira geração modernista? Aqui elas são valorizadas novamente na terceira fase do modernismo brasileiro. Influência do parnasianismo, de novo, o resgate do parnasianismo, o que muitos chamam de neoparnasianismo. E também do simbolismo que tinha ficado para trás, lá antes do pré-modernismo. É um neossimbolismo também que volta a influenciar a literatura modernista de terceira fase. Também ocorrem inovações linguísticas e a exploração de um recurso muito interessante, que é a metalinguagem. Se você ainda não sabe o que é metalinguagem, comenta aí que a gente faz uma aula depois para revisar isso aí. Assunto de primeiro ano. Regionalismo universal. O regionalismo ainda mantém sua força aqui na terceira fase modernista, tá? A segunda geração modernista já explorava isso, como a gente viu na outra aula de prosa. Mas ele aqui mantém. Na terceira geração modernista, nós continuamos com essa característica de linguagem regional, em alguns aspectos, com temas universais. Temática social e humana, assim como era na prosa da segunda geração também. E uma linguagem mais objetiva. Uma linguagem acadêmica, porém simples e objetiva na terceira geração modernista da literatura. Beleza, gente? O modernismo no Brasil está dividido em três gerações, como a gente já viu. Nós estamos na terceira. Sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. Então aqui, na terceira fase, nós temos muito mais produções em prosa do que nas outras fases anteriores. E assim nós podemos dividir a prosa em três tipos, basicamente. A prosa urbana, a prosa regionalista e a prosa intimista. A prosa urbana, a principal característica dela é a ambientação nos espaços das grandes cidades, como o próprio nome já diz. A prosa regionalista é ambientada aí na vida agrária. Traz a vida agrária do homem do campo, dos moradores do campo, dos interiores. E traz também a fala coloquial, regionalista. Por exemplo, na obra do Guimarães Rosa, que nós vamos ver daqui a pouco. E também existe a prosa intimista, que é uma prosa muito mais poética. Não é poema, mas ela explora também a poesia dentro da prosa, como a gente vai ver mais tarde. E aí, dessa forma, a gente começa então a conhecer quem foram os principais autores dessa geração modernista, de terceira fase. E o primeiro destaque que eu trago aqui, gente, é o grande Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, de Minas Gerais, cidade de Codisburgo, filho de comerciantes do centro-norte de Minas, foi cultista, romancista, poeta, médico e diplomata. E também falava várias línguas. Ele era poliglota. Cursou medicina pela Universidade de Minas Gerais, formou-se em 1930. Pelo período de dois anos, exerceu a profissão de médico na cidade de Itaguara, no interior mineiro, o que lhe possibilitou conhecer o cotidiano dos sertanejos. E isso foi motivo de ele ter escrito muita coisa, baseando-se nessas histórias que ele conheceu enquanto trabalhava no interior de Minas. O que lhe possibilitou conhecer o cotidiano dos sertanejos, que retratou mais tarde em seus contos, novelas e no romance Grande Sertão Veredas, que foi a principal obra dele. Ele foi diplomata e embaixador, representando o Brasil em diversos países. Ele falava vários idiomas, como a gente já falou. E as principais obras dele são essas aí, gente. Romance, o grande destaque aqui é Grande Sertão Veredas, de 1956. E Contos, o destaque vai para Sagarana, de 1946. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu, Sagarana, de 1946. É um livro de contos, são nove contos, se não me engano. E é um livro que traz histórias ambientadas no sertão mineiro. Provavelmente essas histórias ele recolhia enquanto trabalhava, enquanto era médico, no interior de Minas Gerais. Na obra Sagarana, o sertão surge não mais dentro da tradição regionalista, mas universalizado, repleto de mitos e questionamentos sobre a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, morte, destino e amor. Essa obra seguiu-se do ciclo de novelas de Corpo de Baile, de 1956, que a partir da terceira edição originou três volumes independentes. Manuelzão e Miguelim, que é neste livro, gente, Manuelzão e Miguelim, que tem a novela Campo Geral, que é leitura obrigatória para a Fulvestre. Guimarães Rosa, então está aí os destaques das obras dele. Eu trouxe aqui um trecho de Grande Sertão Veredas para a gente ler junto, vejam só. De Adorim e eu, nós dois, a gente dava passeios, com assim a gente se diferenciava dos outros, porque jagunço não é muito de conversa continuada nem de amizades estreitas. A bem eles se misturam e desmisturam, de caso, mas cada um é feito um por si. De nós dois juntos ninguém nada não falava, tinham a boa prudência, dissesse um, caçoasse, digo, podia morrer. Se costumavam de ver a gente perparmente, que nem mais maldavam. E estávamos conversando perto do rego, bicame de velha fazenda, onde o agrião da flor, desse luz fuz e escurecendo. De Adorim acendeu um foguinho, eu fui buscar sabugos. Mariposas passavam muitas por entre as nossas caras, e besouros graúdos esbarravam. Puxavam uma bris-brisa, o ianço do vento revinha com o cheiro de alguma chuva perto, e o chin dos grilos ajuntava o campo aos quadrados. Por mim, só de tantas minúcias, não era o capaz de me alembrar. Não sou de aparada pouca coisa, mas a saudade me alembra, que se hoje fosse. De Adorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei como sei, sou como os sapos sorumbavam. De Adorim, duro, sério, tão bonito, no relume das brasas. Percebam que a linguagem que ele emprega, que é uma linguagem totalmente reelaborada, reconstruída, ele praticamente cria essa linguagem nova para aplicar aqui nesse romance de Grande Sertão Veredas. Ele faz realmente um estudo da linguagem, ele reestrutura a linguagem, e é assim mesmo que ele apresenta na obra. É como se ele resgatasse tudo, toda uma nova estrutura sintática que o sertanejo de Minas produz enquanto fala. Beleza, gente? Uma outra grande escritora desse período é ela, uma das minhas preferidas escritoras brasileiras. Clarice Lispector. Ela não é naturalmente brasileira, ela é naturalizada brasileira. Ela nasceu na Ucrânia em 1920 e veio para o Brasil muito criança, ainda bebê, e ficou ali em Maceió, no Alagoas. Ela foi romancista, contista, cronista, tradutora e jornalista. Estudou direito, casou-se com um embaixador e viveu com ele por 15 anos em países europeus, entre outros países, Itália, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. E foi nessas idas e vindas que ela começou a escrever seus primeiros livros. Seu primeiro romance, Perto do Coração, é o nome do romance, Perto do Coração Selvagem, foi publicado em 1944, quando ela tinha apenas 19 anos. Esta obra ganhou um prêmio famoso da época, chamado Prêmio Graça Aranha. No Rio de Janeiro, atuou como jornalista no Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário da Noite. Escreveu crônicas, artigos para o público feminino. Então, para quem gosta de estudar a literatura feminina, a presença feminina na literatura, Clarice Lispector é um nome obrigatório para você estudar e ler bastante. Em 1967, a pedido de seu filho mais novo, escreveu um livro para crianças, chamado O Mistério do Coelho Pensante. Clarice também adaptou para a língua portuguesa obras da literatura infantil juvenil, famosas da época, como A Ilha Misteriosa, Júlio Verne, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, entre outras. Ela foi tradutora, foi responsável por muitas obras famosas mundialmente, que foram traduzidas para o português por ela. Ok, gente? As principais obras dela aqui, ó, romances, temos vários. A gente pode destacar aqui, Perto do Coração Selvagem, que é o livro que introduz Clarice Lispector no mundo da literatura. A Maçã no Escuro também, que é um outro que eu já li, que também é maravilhoso. Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres também é um outro livro sensacional, que vale a leitura principalmente para o público feminino. Você que busca uma literatura clássica brasileira com teor, é uma essência totalmente feminina. Eu indico Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. E um outro clássico dela também, A Hora da Estrela, que foi uma das obras-primas da Clarice Lispector. E ela também fez vários contos. Por exemplo, o livro de contos chamado Laços de Família, de 1960, que é muito famoso, teve muitas adaptações, influenciou outras obras brasileiras também. Então os destaques vão para estes aí, gente. Laços de Família, um livro de contos que você lê em um dia e não vê o tempo passar. Uma leitura espetacular. Trouxe aqui um trecho de A Hora da Estrela para a gente ler junto. Vejam só o tom poético que Clarice Lispector traz à sua narrativa. Vejam só. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim à outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia pré-história da pré-história. E havia o nunca. E havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê. Mas sei que o universo jamais começou. Vou deixar aqui para vocês lerem. Se quiserem ler até o final, vocês vão pausar o vídeo. Leiam até o final e apreciem a poesia narrativa de Clarice Lispector. A prosa narrativa que ela fazia como poucos no Brasil. E aí um outro autor também muito importante nesse período é João Cabral de Melo Neto, que nasceu em Recife em 1920. Foi poeta, autor, tradutor e diplomata. Até os 10 anos de idade viveu em Engenhos de Açúcar em São Lourenço da Mata em Moreno, zona da Mata pernambucana. E quando volta para Recife, estudou no Colégio dos Irmãos Maristas até 1935. Quando completou 22 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro e publicou seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono. Em 1945, ingressou no Itamaraty. Em 1947, foi para a Espanha. Responsável pela divulgação da cultura brasileira, foi cônsul na Inglaterra, França, Espanha, Suíça, África e países da América Latina. Voltou a residir no Rio de Janeiro em 1987. Aposentou-se do Itamaraty em 1990. Em 1968, ele entrou na Academia Brasileira de Letras. Das principais obras dele, pessoal, eu vou destacar a principal de todas, que é Morte e Vida Severina, de 1956. Essa é a verdadeira obra-prima de João Cabral de Melo Neto. E eu trouxe aqui um trecho, a introdução desse poema. Morte e Vida Severina é um dos poemas que você encontra nesse livro aqui, né? São vários poemas. E um deles é Morte e Vida Severina, que começa dessa forma. Vejamos. Muito bem, mais um nome da terceira fase modernista no Brasil. Lígia Fagundes Teles, dessa lista de escritores que eu trouxe para vocês. Ela é a única que está viva até hoje, em 2020. Ela tem 97 anos de idade. Lígia Fagundes Teles, Lígia de Azevedo Fagundes, nasceu em São Paulo em 1923. Passou a infância em diversas cidades do interior paulista e, desde pequena, demonstrou interesse pelas letras. Estudou no Instituto de Educação Caetano de Campos, em São Paulo, financiado por seu pai, em 1938. Publicou seu primeiro livro de contos, intitulado Porão e Sobrado. A Lígia tem uma vasta lista de literatura infantil também e adulta, beleza? Vocês podem ler aí o restante das informações, para a gente dar continuidade. Lígia Fagundes Teles também faz parte da Academia Paulista de Letras e também da Academia Brasileira de Letras. E as principais obras que ela tem, eu trouxe aqui destacadas para vocês, são muitos contos e alguns romances também, gente. Ela fez várias obras que foram publicadas em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Holanda, Suécia, Estados Unidos, entre outros países. Escreveu para o público infantil e também para o público adulto, muitos contos, crônicas e romances. O destaque aqui vai para o livro de contos Seminário dos Ratos, de 1977, que entrou na lista de leituras obrigatórias da Unicamp. Beleza? Para você que gosta de contos aí, indico os contos modernos aí de Lígia Fagundes Teles. E o destaque vai para Seminário dos Ratos. Trouxe aqui algumas frases famosas da Lígia para a gente ler e refletir juntos. Vejam só. Tentei ser moderna, mas não deu. É sensual a relação que tenho com a minha máquina de escrever. Uma outra frase muito legal é essa aqui. Sabendo interpretar o que lê, o estudante organiza as ideias e produz bom texto. O resto é conversa falsa teoria. Outra frase legal é essa aqui. Quero ficar só. Gosto muito das pessoas, mas às vezes tenho essa necessidade voraz de me libertar de todos. frases impactantes e cheias de sentido aí para a gente refletir hoje em dia. Grande Lígia Fagundes Teles. Um outro autor também que a gente pode destacar da terceira geração modernista é o poeta Mário Quintana. Nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 1906. Viveu sua infância na cidade natal, onde ele nasceu. Ele escrevia desde muito cedo, já adolescente, e na escola onde ele estudava, começou a publicar os seus primeiros textos na revista do colégio. Conhecido como poeta das coisas simples, foi escritor, jornalista e tradutor brasileiro. Também atuou em jornais, atuou em revistas e fez muitas traduções de livros estrangeiros para o português brasileiro. E ele é considerado um dos maiores poetas do século XX, ao lado ali de Carlos Dumont de Andrade, Cecília Meirelles, entre outros. As principais obras dele estão aí na tela para vocês. Ele fez basicamente livros de poema. São livros repletos de poesia com uma linguagem simples, uma linguagem fluida, introspectiva e muitas vezes linguagem irônica. Traz temas como o amor, o tempo, a natureza e também a linguagem do dia a dia, do cotidiano das pessoas. O destaque aqui vai para o livro Espelho Mágico, de 1951. E eu trouxe aqui algumas frases do Quintana para vocês darem uma olhada e dois poemas, dois pequenos poemas dele. Vejam só. A amizade é um amor que nunca morre. Tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Uma outra frase que eu gosto muito. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. E essa frase aqui, uma vida não basta ser apenas vivida, também precisa ser sonhada. E temos aqui dois poemas dele, um bem pequenininho, estão dois poemas bem pequenos. O relógio. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio da parede. Conheço um que já devorou três gerações de minha família. E um outro pequeno poema, um raicai de outono. Uma borboleta amarela ou uma folha seca que se desprendeu e não quis pousar. Mário Quintana, gente. Mais um destaque aqui do modernismo terceira geração. É ele, o grande mestre paraibano, Ariano Suassuna. Que nasceu em 1927 na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Nasceu em uma família rica. Ele era filho do governador do estado na época. Mais tarde virou governador do estado da Paraíba. E depois esse pai dele foi assassinado no meio da Revolução de 30. Então a família dele se mudou para Taperuá e mais tarde para Campina Grande, ambas cidades paraibanas. Na adolescência ele foi viver no Recife, capital de Pernambuco. Ali estudou direito na Universidade Federal de Pernambuco e se formou em 1950. Foi escritor, dramaturgo brasileiro. E ele é o autor do grande clássico da nossa cultura brasileira. O Alto da Compadecida. Ele escreveu a peça de teatro que mais tarde foi adaptada para o cinema. E virou o principal filme brasileiro. Talvez o melhor filme brasileiro já feito na história do cinema nacional. E o mais famoso também. Ariano Suassuna também foi professor universitário. E criou o Movimento Armorial. Que valorizou as artes populares brasileiras. Principalmente as nordestinas. Depois a gente pode fazer uma aula só falando do movimento armorial. Que tem muita coisa para ser discutida. E as obras dele estão aí na tela para vocês darem uma olhada. Os nomes e os anos, os respectivos anos em que elas foram publicadas. Os destaques aqui vão mesmo para o Alto da Compadecida. Que é um livro publicado em 1955. Uma peça teatral que ele escreveu. Que foi reproduzido em vários lugares. Começando no circo. E mais tarde também foi para outros teatros. E depois virou filme. E também o romance da Pedra do Reino. Que virou uma minissérie na Globo recentemente. Tudo bem gente? Trouxe aqui algumas frases também do Ariano Suassuna. Frases bem famosas que a gente vê pela internet. Por exemplo essa. Você pode escrever sem erros ortográficos. Mas ainda escrevendo com uma linguagem coloquial. Ou seja, você pode escrever uma linguagem do povo. Da sua região. Mesmo sem cometer nenhum erro gramatical. O otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão. Fica quietado. Acomodado. Ariano Suassuna. É um dos meus escritores preferidos atualmente. Que nos deixou aí recentemente em 2014. Vocês conseguem ver vários vídeos dele no YouTube. Ele dando palestras. E são palestras extremamente divertidas. Vale a pena vocês verem. Trouxe aqui agora, gente. Algumas questões do Enem. Que trazem essa temática dos modernistas de terceira geração. E eu queria que vocês pausassem o vídeo agora. Respondam essa questão. E voltem para a gente corrigir. Vejam só. Pecados. Vacância de pecados. Mas a gente estava com Deus. Jagunso podia? Jagunso, criatura paga para crimes. Impondo sofrer no quieto arruado dos outros. Matando e roupinhando. Que podia? Esmo disso. Disso. Queria. Por pura toleima. Sensata resposta. Podia me assentar o joio. Broreiro peludo. Do reachão. Do jequitinhonha. Que podia a gente, nós, assim, jagunços, se estava em permissão de fé para esperar que Deus, perdão de proteção? Perguntei quente. Uai. Nós vive. Foi o respondido que ele me deu. É um trecho aí do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa destaca-se pela inovação da linguagem com marcas dos falares populares e regionais. Constrói seu vocabulário a partir de arcaísmos e da intervenção nos campos sintáticos semânticos. Em Grande Sertão Veredas, seu livro mais marcante faz o enredo girar em torno de Riobaldo, que tece a história de sua vida e sua interlocução com o mundo sertão. No fragmento em referência, aqui em cima, o narrador faz uso da linguagem para revelar o quê? A inquietação por desconhecer os jagunços, desconhecer se os jagunços podem ou não ser protegidos por Deus. Essa letra A faz sentido. Então, porque a gente vê aqui, uai, nós vive que podia, estava com Deus, mas a gente estava com Deus, os jagunços podiam. Então, ele está inquieto para saber se Deus está protegendo os jagunços. Então, faz sentido a letra A. Deixa aí. Letra B. Uma insatisfação profunda com relação à sua condição de jagunço e homem pecador? Não. Na verdade, é mais para saber se ele tem essa proteção divina. Não se ele, essa relação dele de ser um jagunço e um homem pecador. Letra C. Confiança na resposta do seu amigo, joi, que parecia ser homem estudado e entendido? Não. Não, não, não é. Os dois são jagunços aqui, pelo que parece, no trecho. Letra D. Muitas dúvidas sobre a vida após a morte, a vida espiritual e sobre a fé que pode ter o jagunço? Não, não é esse o foco do diálogo aqui entre os dois. As dúvidas sobre a vida após a morte. Então, essa D também não faz sentido aqui nesse contexto. Letra E. Arrependimento pelos pecados cometidos na vida errante de jagunço e medo da perdição eterna. Não, gente. O gabarito é mesmo letra A. Se você marcou a letra A, parabéns. Vamos para a próxima questão. A próxima questão de um texto tirado aí do livro Uma Aprendizagem, o livro dos prazeres da Clarice Lispector. Responda, pausa o vídeo. Vamos voltar aqui com a resposta. Ela parecia pedir socorro contra o que, de algum modo, involuntariamente dissera. E ele, com os olhos miúdos, quis que ela não fugisse e falou. Repita o que você disse, Lori. Não sei mais. Mas eu sei. Eu vou saber sempre. Você literalmente disse. Um dia será o mundo com sua impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoa. Mas seremos um só. Sim. Sim. Lori estava suavemente espantada. Então isso era a felicidade. De início se sentiu vazia. Depois seus olhos ficaram úmidos. Era felicidade. Mas como sou mortal. Como o amor pelo mundo me transcende. O amor pela vida mortal a assassinava docemente aos poucos. E o que é que eu faço? O que faço da felicidade? O que faço dessa paz estranha e aguda que já está começando a me doer como uma angústia, como um grande silêncio de espaços? A quem dou minha felicidade que já está começando a me rasgar um pouco e me assusta? Não. Não quero ser feliz. Prefiro a mediocridade. Há milhares de pessoas. Não tem coragem de pelo menos prolongar-se um pouco mais nessa coisa desconhecida que é sentir-se feliz. E preferem a mediocridade. Ela se despediu de Ulisses quase correndo. Ele era o perigo. A obra de Clarice Lispector alcança forte expressividade em razão de determinadas soluções narrativas. No fragmento, o processo que leva a essa expressividade fundamenta-se no desencontro estabelecido no diálogo ao do par amoroso. Não. Não é nesse desencontro que se estabelece essa expressividade. Não é no desencontro fisicamente falando. Nem ideologicamente falando. No exercício de análise filosófica conduzido pelo narrador? Também não. Não é. Está ali no diálogo mesmo. Letra C. Registro do processo de autoconhecimento da personagem? Aí sim. Porque ela está narrando aqui. Nesse parágrafo, ela mesma narra e ela está dialogando consigo mesmo. Está tentando buscar esse autoconhecimento. No registro desse processo de se autoconhecer. Eu marcaria aí letra C, gente. Mais uma questão para vocês aí, gente. Agora trazendo um trecho de uma obra do Ariano Suassuma. O Santo e a Porca. Leiam, respondam e vamos corrigir. Pinhão diz o seguinte. Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. É uma instrução do texto teatral. Benona fala. Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. E o Euricão fala. Benona, minha irmã. Eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Benona. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão. Você que foi noiva dele. Eu não. Benona. Isso são coisas passadas. E o Euricão fala. Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele. Sedento. Atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da molesta. Como um urubu, atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Então, nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para o quê? Marcar a classe social dos personagens? Não necessariamente. Porque eles podem ser de classes sociais diversas e falar dessa mesma forma lá no sertão nordestino. Então, não é bem isso. Letra B. Caracterizar usos linguísticos de uma região? Aí sim. Essa faz sentido. Já vou marcar logo a B aqui, viu? Porque a letra C. Enfatizar a relação familiar entre as personagens? Não. Não tem nada a ver com as expressões ali. Linguísticas. Sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares? Também não. E demonstrar o tom autoritário da fala de um das personagens? Também não. O peste e o cachorro da molesta servem apenas para caracterizar usos linguísticos de uma determinada região. Tudo bem, gente? Então, hoje nós falamos aí da terceira fase do modernismo no Brasil. Nós conhecemos o período em que ela ocorreu, as características dessa terceira geração modernista. E alguns dos principais autores. Vocês conheceram hoje Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, Mário Quintana e Ariano Suassuna. São os grandes destaques da geração modernista de terceira fase, geração pós-moderna. Então, fica aí a dica para vocês. Conheçam o trabalho desses escritores e estudem para que vocês não caiam em armadilhas nas questões do Enem. Beleza? Então, na próxima aula a gente continua falando aí, talvez, de literatura contemporânea. Falando desse bloco de literatura, a gente encerra com o modernismo. A próxima aula de literatura, talvez, seja de literatura contemporânea. Tudo bem? Então, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá!